Estamos aqui, saindo aqui a Luciana e o Flávio Dino, saindo aqui da conversa com o ex-presidente Lula da Silva. Governador, como é que foi aí a conversa? Boa conversa com o presidente sobre a conjuntura brasileira. E nós conversamos um pouco sobre aquilo que o PCdoB tem achado, o papel dos governadores. O presidente frisando muito a importância da luta democrática e da luta pela soberania do Brasil. Então foi uma visita de grande importância. E foi muito bom ver o presidente com essa leitura atualizada e forte sobre o Brasil, ajudando na reflexão política e na ação política concreta. E o ânimo dele, como é que você achou? Firme, firme. Obrigado, governador. Boa viagem. Obrigado, obrigado. Luciana, até aqui. Como é que foi a visita, Luciana? É muito positiva. O presidente está animado, achando que a gente tem que manter a chama acesa da luta pelos interesses do país. Muito focado na necessidade da defesa da soberania nacional. Acho que essa é uma das questões que está mais ameaça o interesse do futuro do país. E pedindo para que a gente se mantenha ativo nas ruas, nesse processo de articulação política que a gente tem feito. Elogiou muito Flávio Dino pelo papel que ele jogou junto aos governadores do Nordeste. Também falou muito do Nordeste, a preocupação dele, porque afinal... Tem que ser aqui, governador. Luciana, aqui. Porque afinal é da região mais sofrida do país. Então foi nessa direção. É uma conversa curta, mas muito densa e rica. Típico de um presidente que fez o que fez pelo Brasil. Típico de alguém que marcou a história brasileira com um grande legado. Obrigado, Luciana. Obrigado. Estamos aqui na saída. Na saída do Flávio Dino aqui. Fazendo para as fotos. Obrigado. Obrigado. Vamos fazer aqui. Vamos fazer. Vamos lá. Vamos. Aqui temos a galera da juventude aqui. Vem, Irene. Todo mundo não trabalha, não? Não, senhora, boa passada. Todo mundo trabalha, não? Eu também não estou trabalhando. Estou trabalhando, trabalhando, trabalhando. Nossa, Silêncio, estamos gravando aqui. É melhor a gente ficar mais para cá, gente. Vou pegar a Polícia Federal. Mais um pouquinho aqui, governador. Bora, Luciana, aqui do lado. Só o estante. Vou colocar aqui ao vivo. Espera aí. Governador. Bom, conversamos aqui com o presidente Lula, um momento de troca de opiniões, diálogos sobre o momento que o Brasil atravessa e ele muito firmemente estimulando a continuidade desses movimentos que temos feito em defesa da democracia, em defesa dos direitos mais pobres e, sobretudo, acentuando a importância da luta pela soberania do Brasil, a defesa do Brasil, do desenvolvimento brasileiro, não só no aspecto da política externa independente, mas, sobretudo, entendendo a soberania como um conceito que significa o governo cuidar dos interesses do povo brasileiro. Então, obviamente, temos todos uma visão muito crítica daquilo que está acontecendo no Brasil e, evidentemente, essa convergência se materializou nesse diálogo. Foi, portanto, uma oportunidade relevante de tanto eu quanto a vice-governadora Luciana reafirmarmos, junto aos demais companheiros, companheiras, colegas de luta política, esse papel que o presidente Lula sempre exerceu e que vai continuar a exercer, independentemente dessa circunstância atual que ele, infelizmente, enfrenta, mas, sem dúvida, é a principal liderança popular do Brasil, continua a ser e, por isso, é claro, foi muito importante esse diálogo e reforçou em nós a convicção de que, apesar desse momento, ele tem muito ainda a dizer, a fazer pelo Brasil e terá a nossa ajuda, o nosso apoio, o nosso entusiasmo, o nosso engajamento, para que ele reverta esse quadro atual e possa, efetivamente, no exercício da sua liberdade plena, continuar a ajudar o Brasil. Ele comentou, governador, sobre esse parecer do Ministério Público. Conversamos um pouco sobre isso, ele acompanha, claro, esses desdobramentos, eu manifestei minha opinião jurídica que tem manifestado no sentido de que ele tem direito a esse benefício previsto em lei para todos os brasileiros, ele tem esse direito e espero que o STJ acolha, eu manifestei isso a ele, é um caminho para que a gente possa ter, não a justiça, porque a justiça seria não ter existido sequer a condenação, mas, infelizmente, em meio a essa arbitrariedade gigantesca que foi perpetrada, cometida contra ele, a chamada de atração, ou seja, o reconhecimento do regime semiaberto, é um caminho que imediatamente pode garantir que ele recupere uma parte da sua liberdade e, com isso, ajude ainda mais a política brasileira. Obrigado. 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 A Luciana vai conhecer a Vigília Lula livre. É. Não, o Dino não. Vivo para o Morro. Vamos conversando com ela. Sim, claro. E aí, como é que você viu o ânimo do presidente? Rapaz, o presidente tá animado mesmo. É, tá feliz, né? Olha a filha da vigília aqui, ó. Vamos descendo, gente, pela calçada? Filha da vigília. E ele ficou feliz, contente com a visita de vocês? Ficou, ficou. Ficou bem animado. Vai fazer outras rodadas com outros camaradas. É a primeira vez que o Lula recebe o PCdoB aqui, né? É a primeira vez. Como instituição. É a primeira vez que recebe o PCdoB com o governador Flávio. E ele tava muito convicto, né? De que essa bandeira da questão nacional, ela é decisiva, né? Sim. E que é preciso que a gente traduza isso popularmente. O que é que significa? Porque parece que é um tema distante da tradução do impacto que tem a questão nacional para a vida cotidiana do povo brasileiro. Ele tá muito concentrado nesse debate, né? Com a importância das nossas riquezas, do nosso patrimônio. De quanto isso é decisivo para a melhoria da qualidade de vida da nossa gente. Então, ele pensa que é um desafio. E o desafio do Nordeste, né? Que é a região mais sofrida do país. E, de fato, o ciclo político que ele liderou foi o momento de mais inclusão do Nordeste. E ele acha que nós precisamos pegar firme nessas bandeiras. Obrigado, Luciana. Nós estamos aqui agora no acampamento Lula livre. A Luciana tá visitando aqui o pessoal. O pessoal recebendo a Luciana agora aqui no acampamento. Luciana, bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Então, hoje estamos nas quintas-feiras, o nosso dia especial de visita à Presidente Lula. E hoje aqui estamos recebendo a Luciana, Presidenta do PCdoB, Vice-Governador Pernambuco. Bem-vinda. Bem-vinda à nossa vigília. É simbólico para nós ter uma mulher comunista aqui hoje. E nós gostaríamos de saber para vocês como foi a visita, o recadinho do Presidente, como ele está. Só falar. Bem, primeiro ele deseja uma boa tarde para vocês. Boa tarde, Presidente Lula! De fato, o nosso Presidente, como sempre, está animado. O Presidente Lula é um homem de perspectiva. Ele acredita no Brasil, ele acredita na nossa gente, na nossa capacidade de trabalho, na nossa capacidade de produzir riquezas. E ele é o símbolo de um grande legado, que nós precisamos cada vez mais afirmar, fazer a disputa dessa narrativa. Até porque nós temos essa consciência, mas todos nós sabemos que só é possível prevalecer a justeza de um pensamento, a defesa desse legado, se a gente tiver capacidade política de fazer o debate de ideias. E é isso que a gente precisa se armar. Ele enfatizou, por exemplo, o debate sobre a soberania, o interesse nacional. Ele está muito centrado nesse debate da questão nacional. E acha que nós precisamos fazer com que a população entenda o significado disso, para não ficar uma coisa tão distante do alcance e do entendimento da população. O que significa a defesa do patrimônio das nossas riquezas, não é? Você olha aí para o mundo e você vê que a grande guerra que há no mundo é das riquezas, é do petróleo, é da água. E isso nós temos de sobra. Nós somos um país que tem umas potencialidades da natureza, né? Nós somos abençoados por Deus e somos um país, portanto, que temos a maior, por exemplo, concentração de água doce do planeta, de minérios, das florestas. E somos quem tem também a inteligência brasileira. E isso é soberania nacional. Nós somos unos, somos miscigenados. Somos um povo que defendemos e passamos por muitos saltos civilizacionais. lutamos pela independência, conquistamos a república e precisamos, portanto, manter firme a chama da defesa do interesse nacional. Todas as nações no mundo, elas só têm perspectivas se elas tiverem um projeto nacional. E isso é uma ameaça. E hoje nós estamos vendo isso sendo ameaçado. É uma destruição rápida do patrimônio brasileiro. E nós precisamos reagir à altura. É por isso que os estudantes, né, que os trabalhadores foram às ruas para dizer que nós queremos a educação. Que é também um grande legado deixado pelo presidente Lula. Foi o período no Brasil que mais teve no criação das vagas das universidades, das escolas técnicas, que se interiorizou. É por isso que tem tanta capilaridade. Porque eles, para poder impor uma agenda antipovo e antinacional, eles precisam negar a verdade. Eles precisam reescrever a história. Eles precisam do obscurantismo. Eles precisam negar a ciência. É por isso que eles têm como referência um cidadão que diz que a Terra é plana. Exatamente porque quer negar a verdade, quer negar a ciência. E nós sabemos que o obscurantismo é irmão do autoritarismo. E a reação que nós temos que fazer a isso é esse tipo de resistência que todos vocês fazem aqui. Esse acampamento de dizer bom dia para o presidente Lula, de dizer boa tarde para o presidente Lula, tem deixado ele vivo e cada vez mais forte. E com mais vontade ainda de lutar pelo Brasil. Com esperança de que esse país tem jeito. E a gente vai garantir uma contra-ofensiva todo esse desmonto que o Brasil está vivendo. Porque a gente, exatamente, somos aqueles e aquelas que não desistimos do Brasil. Nós somos aqueles e aquelas que acreditamos que esse país tem jeito. E a gente vai, portanto, fazer essa grande luta pelo Lula livre para garantir que a justiça possa ser feita nesse Brasil. Porque o que nós estamos vendo aqui é um preso político e que nós, portanto, vamos fazer uma contra-ofensiva afirmando o legado que se teve e afirmando mais do que isso que nós é que temos projeto para o Brasil. Que nós é que somos o futuro do Brasil. Porque nós é que verdadeiramente temos interesse com aqueles que mais precisam da força do Estado brasileiro. que são os homens e mulheres que são os mais excluídos da população brasileira. E é para isso mesmo que nós estamos aqui, nesse acampamento, para dizer em alto bom som. Boa tarde, presidente Lula, e firme na luta! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula guerreiro do povo brasileiro! Brasileiro, guerreiro do povo brasileiro, Brasil, urgente, pula inocente, Brasil, urgente, pula inocente, Brasil, urgente. Luciana, muito obrigada mesmo pelas suas palavras, é muito simbólico, o PCdoB tem sido um parceiraço nosso aqui nessa vigília, assim como os demais partidos, então é muito simbólico recebê-la hoje aqui junto com os demais companheiros por essa palavrinha e por sua visita ao Lula, obrigada mesmo, de coração. E o Flávio Dino manda um grande abraço para vocês, o nosso governador do Maranhão, Flávio Dino, manda um grande abraço para vocês, é que ele não podia perder o voo, tá bom? Grande beijo! 1, 2, 3, 4, 5 mil, e viva o Partido Comunista do Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil, e viva o Partido Comunista do Brasil! Vamos fazer só uma foto aqui para a galera, né? Não consegui tirar a foto vocês, juntar todo mundo? Pessoal, vamos fazer uma foto aqui, coletiva? Vem cá, vem todo mundo aqui para cá para fazer a foto da galera. Luciana, vem para cá. Vamos fazer uma foto, coletiva, presidente? Por aqui a frente, coletiva. Vamos fazer uma foto. Sim. Quando você junte com o Lidys, com o Fante, com o Esquivel, com o Juninho do Campo, com o Língua, com o Língua, com o Língua. Ganhe isso! Obrigado por nós! Vem cá! Vamos organizar uma parte, gente, tá aqui ó! A gente se abaixa para mostrar! Gente, as vezes não parece a multidão que ele! Ah, não, pra cá! Vem, vem! Vem, vem! Vai lá, acompanhando! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Lula livre! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Finaliza aí o seu jeito! Não dá qualquer coisa! Se você me chama...